Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete, um carro e quatro motocicletas foi registrado aqui no cruzamento das avenidas Rio de Janeiro com Rio Madeira em Porto Velho. De acordo com as informações coletadas no local, o motociclista identificado como Sandro Monteiro, de 19 anos, teria avançado o sinal vermelho e bateu na lateral da caminhonete modelo S10, que vinha no sentido contrário com o sinal aberto. Após a colisão, a caminhonete perdeu o controle da direção, invadiu a contramão da avenida Rio de Janeiro, atingindo os outros veículos que estavam parados aguardando o semáforo abrir. O jovem que avançou o sinal chegou a receber massagem cardíaca, porém não resistiu. A equipe do SAMU esteve no local e realizou atendimento com os outros cinco envolvidos, com imagens de Juarez da Silva e Davi Matos para o programa Rondônia Urgente. Obrigado. Obrigado.